Olá perfumados, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui no canal. E para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, que estamos no mês das noivas. Sim, estamos no mês das noivas, que é o mês de maio. E meu amigo Vitor, que me acompanha aqui no canal e também é meu amigo, parceiro, ele me indicou para esse tema de vídeo, para indicar aqui para vocês alguns perfumes da minha coleção que eu acho que combina super com noivas. Para quem vai casar, para quem está planejando em casar e quer usar aquele perfume certo, tá bom? E assim, cada noiva, cada pessoa usa o seu perfume preferido, né? Que é o seu momento especial e vai usar aquele que lhe agrada. Mas assim, para mim, perfumes florais, perfumes atalcados, leve assabonetados, são ideais para as noivas, tá? Porque são perfumes mais elegantes, mais sóbrios, não é tão marcante, não é tão doce e tal. Para mim, eu acho que noiva combina com perfumes florais. E as maiorias, na verdade, todas elas, as dicas que eu vou indicar aqui para vocês, os perfumes, são nessa pegada, nessa pegada floral. Alguns são mais doces, mas a maioria são floral e chipre, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, para as indicações, tá? Primeira indicação que eu quero indicar aqui para vocês é o Nacional, é o Luna Radiante, tá? Já fiz resenha aqui no canal, vou deixar aqui no box de informação aqui em cima. Ele é um perfume chipre, floral, porém ele é muito marcante, tá? Ele é para aquela noiva que gosta de perfumes florais, porém quer algo marcante, tá? Esse aqui é ideal para você, tá bom? Ele é floral, tem aquele cheirinho doce do mel, sabe? Muito, muito, muito bom, tá bom? Quer saber mais dele? Clica aqui na resenha do vídeo, tá bom? Outro perfume floral, porém esse é floral, atalcado e doce, é importado, é o Valentino Dona da Valentino, tá? Essa coisa linda aqui, gente, é muito lindo, né? Esse frasco. E ele é um perfume floral, atalcado e adoscado, bem assim, tranquilo, bem sóbrio, Perfeito para usar no dia do seu casamento, tá bom? Também tem resenha dele aqui no canal, se você quiser saber mais sobre ele, Clica aqui em cima que tá, vou deixar a resenha desse Dona da Valentino aqui em cima, tá? Para vocês assistirem a resenha completa desse perfume. Mas também eu super indico para as noivas esse perfume aqui, super indicado. Outro nacional que eu acho super elegante, tá? Super elegante. Ele é um outro chipre, tá? E ele é da Rinode, eu já falei várias vezes aqui dele no canal, que é o Daiso da Rinode, esse aqui. Eu achei ele muito com cara de noiva, com muito cara de casamento, tá? Não sei se vocês conhecem, mas provem ele para vocês verem. Ele é um chipre, chipre floral, levemente amadeirado de fundo, tá? Mas assim, é ideal para casamento. Eu super acho ele a cara de noiva de casamento, tá? Esse aqui eu super indico. Outro nacional que esse tem cara de noiva, tem cara de casamento, tem cara de festa de casamento, festa elegante, tá? É o Una, artisã da Natura. Gente, eu cheguei a esse perfume. Você sente aquela noiva toda de velgrinalda, sabe? Toda de branco, chegando para o seu casamento. Ai, é um perfume muito delicioso, muito, muito, muito delicioso. Também tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, tá? Perfume excelente para dia de casamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Super indico. Vou indicar também alguns outros que eu acho que combina super com noivado, com casamentos. Que são dois clássicos, né, gente? Quem pensa, assim, em casamento, em noivado, em festa de casamento, pensa logo em esses dois perfumes que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro é o J'adore, da Dior. Quem não foi no casamento e sentiu esse J'adore, da Dior? É um perfume floral branco, com muito jasmin, aquele floral meio assabonetado, confortável, super elegante. J'adore, eu acho que as maiorias das noivas casam com o J'adore ou com o Miss Dior, da Dior também. Aquele chipre floral levemente amadeirado. Se bem que os Miss Dior hoje em dia estão bem mais docinhos, mais comuns, mas, assim, super combina com as noivas, tá bom? Então, gente, essas foram as minhas dicas rapidinhas aqui para você. Para você que vai casar, para você que ainda não terminou o mês das noivas, mas para você que vai casar, pretende noivar, e que é um perfume super bacana, elegante e que combine com o noivado, esses daqui eu super indico a vocês, tá? Mas me conta aqui embaixo, se você já casou, qual foi o seu perfume do seu casamento. Deixa aqui embaixo para a gente saber, para a família toda perfumada saber, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.